Fala galera, paz! Anderson Ferreira por aqui para mais um vídeo da série Palavra e Canção. E hoje falaremos sobre o amor. Ah, o amor! Em 1 Coríntios 13, verso 13, o apóstolo Paulo escreveu Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. A Bíblia está cheia de repleta de textos sobre o amor, exaltando o amor, falando sobre sua grandeza. O maior exemplo de amor que nós temos está lá em João 3,16, o texto áudio da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que exemplo maior de amor poderemos ter? Alguém entregar o seu próprio Filho para morrer no lugar de outro. Foi o que o próprio Deus fez, entregando o seu próprio Filho. Então, se há algo que resume o Evangelho, se há algo que resume Jesus Cristo, com certeza é o amor. Certa vez, os fariseus, inquirindo Jesus, questionando ele, perguntaram sobre as leis, sobre os mandamentos. Eu quero ler essa história. Está em Mateus 22, 36, 40. Ele diz assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Algumas versões dizem, esses dois mandamentos resumem toda a lei. Então, essa com certeza é a essência do Evangelho, o amor. Então, ame, ame um ao outro, ame a Deus acima de todas as coisas, ame ao próximo como a ti mesmo e seja grato. Aliás, por falar em gratidão, quero agradecer o meu amigo Anderson Baeto, que me deu esse bonezinho aqui de presente. Ele sabe muito que eu gosto de chapéu e boné. Valeu, meu irmão, muito obrigado. Estou usando aqui no vídeo. E fica aí a homenagem e o agradecimento a você. A canção de hoje é um medley. Eu chamo de O Medley e o Amor. Ela pega a obra de João Alexandre, chamada Essência de Deus, um trechinho da Essência de Deus, do mestre João. E um pedacinho de Monte Castelo, de outro igualmente mestre, Renato Russo. Monte Castelo, aliás, que também já é uma junção, né? A metrificação de 1 Coríntias 13, o poema O Amor, que Paulo escreveu. E o soneto número 11, de Camões. Eu espero que vocês gostem. Essa ideia não é minha. Quem fez isso primeiro foi a Ariane, pelo menos que eu vi gravando. Eu gostei muito e vou replicar pra vocês com alguns ajustes, é claro. Vamos lá. Abraão. O tempo há de passar em toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém como aquele que foi, hoje é e pra sempre há de ser O amor é a essência de Deus e pra sempre também vai viver Se não tivesse amor, de nada valeria Se não tivesse amor, de nada valeria Vias sem razão, a vida então passaria Mas isso seria ao falar, o signo que insiste em tocar Se dentro de mim não falece o amor Ainda eu falasse a língua dos homens Se eu falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada seria É só o amor, é só o amor Reconhece que é verdade O amor é bom, não quero mal Não sente inveja ou se envaidece Não está se preso, vontade é servir a quem vence o vencedor É o tempo que nos mata a lealdade Então contrário a si, é o mesmo amor Agora vejo em parte Mas então veremos face a face É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor É só o amor, é só o amor É só o amor É só o amor É só o amor É só o amor